Essa é uma canção muito antiga, tem muito sucesso na voz do Vicente Eletrinho. Tornei-me amado na bebida de um sujo esquecer Aquele encanto que eu amava e que me aprontou A pedeira do terra e sua, vivo a sofrer Não tenho larga imparente, tudo tem e não Toma esta cena e aqui encontro meu amigo Cada coleta de fortuna grande a mim Que embora não tenha o congresso e o sofrimento Me aconselha, me alivinha os meus tormentos Eu vou infeliz e recebi-me, quando eu preenca-me Que te mandava em olho e tinha o fogo a te seguir E a cada passo um grande amigo que te curam é E nos parentes, o que era assim E hoje é um beijo na missão, tudo tem e não E hoje é um beijo na missão, tudo tem e não O falso lar que amava e que ia chorar, tudo tem e não E hoje é um beijo na missão, tudo tem e não Quando eu morrer a minha campanha e a inscrição Deixa este inferno, deixa este inferno Deixa este inferno, o fofo a fofo, venham terminar Pois sempre os loucos, como eu venham depois de dar Os seus secretos ao meu terra tendo aflito E as suas lágrimas de dor ao peito amigo Oh, oh oh oom Oh, oom Tchau, tchau Tchau, tchau